É, uma coisa que eu acho que a gente tem que falar também nesse Flamengo é desse cara que hoje é o grande nome desse time do Flamengo, né? Ah, hoje ele não foi o principal jogador na partida? Não, foi o Michael, fez dois gols no jogo. Realmente não tem como você falar que alguém que faz dois gols numa partida não é o jogador principal, né? Não é o personagem principal. Agora, Flávio, é impressionante a regularidade do Gerson nesse ano, né? O Gerson é o cara desse time do Flamengo, o Gerson faz esse time do Flamengo funcionar e é muito raro a gente ver uma má atuação do Gerson hoje em dia. Desde quando o Flamengo do Tite estava aquela várzea que estava, o Gerson muitas vezes jogava sozinho, o Gerson muitas vezes pegava a bola num momento de desespero, ele segurava a bola, ele tentava distribuir o jogo. É um jogador que hoje só não é o principal jogador do futebol brasileiro porque tem dois talentos muito acima da média hoje em dia, né, Flávio? Que é o Estevão e o Luiz Henrique. O Estevão que vem sendo protagonista no Palmeiras e o Luiz Henrique que foi agora o craque da Libertadores, o craque da final, super decisivo pro Botafogo. Mas o que o Gerson vem fazendo dentro de campo é impressionante, né, Flávio? É o grande pilar hoje desse time do Flamengo. Eu diria que o Gerson, ele tá se transformando num jogador fundamental até pra seleção brasileira. E você sabe que eu tenho restrições a o jogador que joga no Brasil ser protagonista de seleção brasileira. Acho que pode servir pra complementar elenco, mas nunca disputando futebol no nível que se disputa aqui, ser um protagonista de seleção brasileira. Só que o Gerson tá entrando e funcionando também na seleção brasileira. Tá realmente muito bem. Eu acho que o Estevão realmente é um jogador com mais talento do que o Gerson, sem dúvida é. O Luiz Henrique vive um momento de brilho, mas a bola do Gerson não ficou devendo nada pra eles, não. Não ficou mesmo. É que o Flamengo não rendeu. O Flamengo ficou com a Copa do Brasil, não é pouca coisa, é um título importante. Mas, claro, o cara que ganha a Libertadores é outra história, com o protagonismo do Luiz Henrique. E o Estevão tá carregando o time do Palmeiras, né? E o Palmeiras tá aí, vivo, podendo ser campeão brasileiro. Mas a bola que o Gerson jogou é uma bola que você olhar, se você for olhar meticulosamente, vocês estão a coisa que é verdade. Mesmo quando o Flamengo tava mal, ele jamais caiu de produção. Então é um jogador que não seria nenhum absurdo considerar, se não o melhor do campeonato, um dos melhores. Eu considero que tá numa briga muito direta pra ser o melhor jogador do campeonato. Não, e tem outra, né, gente? O cruzamento do Gerson, né? Num dos gols do Michael, né? No segundo gol do Michael, ele cruza ali de três dedos. É um cruzamento de craque, cara. O Gerson, aí, ó. Esse cruzamento aí, ó. Olha isso. O Gerson, ele é um jogador que ele tem fundamento de craque, cara. De craque. Ele joga muita bola. O Gerson tem sido muito decisivo. E o que me impressiona muito no Gerson também é o domínio de bola dele. É como ele não se desespera quando o outro time tá marcando pressão. Aí o Flamengo, muitas vezes, dá chutão pra frente. Quando a bola chega no Gerson, ele para a bola. Ele não é desesperado. Ele não é afobado. Ele é muito confiante. Né? O Gerson é um jogador que tem muita confiança. Então, hoje, pra mim, o Gerson é disparado o principal jogador do Flamengo. Disparado. E aí, claro, tem outros pilares. Eu acho que o Wesley cresceu muito com o Felipe Luiz. Léo Ortiz cresceu muito com o Felipe Luiz. Flamengo vai precisar contratar atacante, tá? Com a saída do Gabigol. Flamengo precisa contratar atacante. Parece que a prioridade do Flamengo não é centroavante, né? O Felipe Luiz teria pedido um jogador que possa jogar em mais posições, mais dinâmico. Um jogador que possa ser mais dinâmico, que não sirva só pra uma posição no ataque. E o Flamengo vai atrás de algum jogador pra essa saída do Gabigol. Agora, é o Flamengo, nesse momento, que chega à terceira colocação. Né? Eu vou até botar aqui, ó. A colocação do Flamengo. Ele chega na terceira colocação e tem 66 pontos contra 70 do Palmeiras e 73 do Botafogo, né? É um Flamengo que não tem mais chance de título brasileiro. Ó, eu vou passar aqui também, que o Kaique tá me mandando, tá? Os números do Flamengo do Felipe Luiz em comparação com o que estava o Flamengo do Tite. O Flamengo disputou, sob o comando do Felipe Luiz, nove jogos no Campeonato Brasileiro, tá? Foram 18 pontos conquistados em 27 disputados. 66% de aproveitamento. Antes da estreia do Felipe Luiz, pra vocês terem uma ideia da mudança que ele gerou nesse time, o Flamengo vinha de uma sequência de só duas vitórias nas últimas oito rodadas. Nas oito rodadas finais do Tite à frente do Flamengo, o Flamengo só ganhou dois jogos. E tinha conquistado apenas oito pontos dos últimos 24 em disputa antes da chegada do Felipe Luiz. Ou seja, é impressionante o que faz o Felipe Luiz. E ele fez jogadores crescerem, né, Piperno? Eu acho que isso também é o mérito de um treinador. Além dele achar uma melhor forma pro time jogar, além dele melhorar o futebol do time, ele ainda... Olha, eu vou dar exemplos aqui. O Léo Ortiz, gente. Eu acho que com o Tite ele só jogou uma vez na posição dele, quando um dos dois zagueiros estavam machucados. Quando ele entrou, ele entrava de volante. O Tite acabava com o Léo Ortiz. Everton Araújo recebia pouquíssimas chances. Quem recebia mais chances era o Alan, que não parava de errar nesse time do Flamengo. O Wesley também cresceu muito com o Tite, com o Felipe Luiz. Ou seja, Piperno, ele também é um grande treinador nesse aspecto. Ele tem coragem pra mudar e pra bancar jogadores que, na opinião dele, são melhores, mas que não estavam jogando com o treinador anterior. Veja, ele conhece muito bem o elenco, né? Ele jogou com quase todo mundo que tá lá. E aí se citou quatro casos em que realmente eu acho que tratam-se de jogadores que foram mal utilizados antes. Esse menino Everton Araújo eu vi jogar algumas vezes, eu trabalhei em alguns jogos do Flamengo, assisti outros e tal. Ele entrava, ele entrou em muitos jogos, mas entrava um pouquinho e saía, entrava um pouquinho e saía. E aí eu me lembro daquele jogo em que o Grêmio perdeu, em que o Flamengo perdeu pro Grêmio em Porto Alegre por 3x2, um pouquinho antes, na véspera da viagem lá pro Montevidéu. E que ele foi muito bem, eu já tinha visto ele jogar em outros momentos, mas falei, pô, mas por que esse garoto não joga com mais regularidade, né? Não é escalado com maior frequência. Então ali eu acho que o Filipe Luiz identificou muito rápido alguém com potencial pra uma solução rápida e, sabe, alguém que tá lá, enfim, alguém que daria uma solução doméstica. O Flamengo não ia precisar de ir pro mercado pra trazer um outro jogador. E ele acertou em cheio, é um jogador rápido, um jogador que dá mais dinamismo ao meio campo e isso é fundamental nesse setor no qual, pra você jogar com intensidade, você tem que ter jogador com essa característica. E em relação ao Gerson, o Gerson, pra mim ele era um desperdício de talento e eu já falei muitas vezes que eu acho o Gerson o mais completo jogador de meio campo que o Brasil tem, estando aqui, entre os brasileiros que estão aqui e os de fora. Ele cumpre todas as funções de meio campo e no Flamengo ele já foi muitas vezes escalado como um meio ofensivo pelo lado, né? Todo mundo vai se lembrar do Gerson mais aberto pelo lado direito, o que aconteceu com bastante frequência no período Tite. Ou um Gerson participando do jogo mais à esquerda, como o Sampaoli o utilizou. Mas o Gerson, eu entendo que é um jogador muito melhor vindo de trás com a bola, se aproximando da área, olhando o jogo de frente, porque aí ele vai dar a cadência necessária, ele é um cara que com um toque diferente como no gol de hoje pode desconcertar, enfim, uma marcação. Então eu acho que era um talento um pouco reprimido. E na seleção brasileira eu gostaria muito, mas gostaria demais, ver um volante, o Gerson e o Estevão, o Gerson jogando ao lado de um meia criativo como é o Estevão, o Estevão meia. Olha, essa é a minha grande esperança para 2025. E o Felipe Luiz indiscutivelmente corrigiu uma bobagem que era a questão do Léo Ortiz ficar fora. Realmente o Léo Ortiz é o melhor dos zagueiros que o Flamengo tem. E o Wesley, embora fosse um jogador irregular, mesmo assim ele é muito mais jogador que o Varela. E o Felipe Luiz indiscutivelmente corrigiu um povo que o Flamengo tem. E o S emotions do Firmisco é o lugar para bloco que ele é muito do mundo que vai não continuar, pois o flamengo tem 있다는 Asesinato. E o Léo Ortiz é o Humberto. E o Lucas do Sul